Boas, de que eu se pegue, e bem, não sei para não que você gosta nesta tela aqui Esta tela está muito triste pessoal, porque está aqui faz uma hora, bora ai Bem pessoal, eu entrei isto faz uma hora Não carregou, eu estou a esperar que ele o carregue ainda Se ele abrir agora vou ficar muito triste porque já é muito tarde Já é para ai a vir, hum, acho que é a 20ª vez para ai que ele abre, mete a carregar dados Não sei o que é que se passa com o memo, não é o memo na verdade, é o Dulce Text Eu prefiro muito memo, o memo é muito melhor na minha opinião Pessoal, eu espero que vocês compreendam este interrompimento de hoje Porque não pude postar vídeos hoje Provavelmente sobre isto hoje de manhã também ia dar a mesma coisa Eles já me passaram esta mensagem mais de um milhão de vezes para mim Bem pessoal, e não só, depois quando eu entro, eu não posso colocar com a minha conta Porque aquilo diz que não tenho conexão a internet A internet já se ligava Mas agora vocês dizem, ah então liga da internet E o que é que eu estou, estou a desligar, isto aqui é chiniche Isto não é chiniche Isto não é chiniche Ah, agora Basta ligar para ouvir só Isto só não é nem sei, isto não quer saber Desconectado, vem cá caralho, tu não mereces estar desconectado Pessoal, é Watch Dogs ali Watch Dogs 1, ali no fundo Conectado Sim, o pessoal também deve conectar filho Porque eu não posso andar por aí Não filho, deve conectar Pessoal então Foi por esse motivo que hoje não teve vídeo Eu espero que vocês compreendam e não Não digam Não digam Não digam Não digam Por causa de hoje não teve vídeo pessoal Eu vou-vos recompensar com Minecraft, ok? O cara vira-se Eu vou-vos recompensar Pessoal já estava a saber o que é que vêm Eu vou-vos recomensar só Eu vou-vo-vos com Minecraft Qualquer jogo que vocês queiram Que eu gravo Pessoal se não sei nada Eu vou-vo gravar na mesma Qualquer jogo que me dê na gana Por exemplo Minecraft pessoal Eu tenho jogos de esconder esconder Eu gosto de esconder Eu sou o melhor em esconder esconder Só existe uma dica para os contos de fundo Nunca procurem os melhores lugares Tipo os lugares mais altos Procurem sempre aquele lugar mais bosta Onde nunca ninguém foi Tipo aquele lugar mais básico do mundo De ir Mas nunca ninguém lá vai Procurem sempre esse lugar pessoal É assim que nós vencemos GG Winners Opa, pera aí pessoal Introdução Não... Não preciso do tutorial que eu já sei fazer isto Conecta por favor Ah pois é Deixa eu cá ver Um do ali Tá Caralho Mendoa Eita Poxa Eu já sabia que tu não viu né Quanto? Quanto? Bem... Em vez de dois jogos eu vou voltar a comprar isto Meu deus que tristeza O que? Seks... Oh meu deus 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 pessoal Você... Não... É aquilo que eu vi o líquido Mas precisamente... Pessoal basicamente não... Que? Puxa isto para dentro, fecha isto, fecha isto, fecha isto, não é por isso, não, então pronto, faz volta para lá para o outro canto, viva, consegui fechar, e agora ainda está em risco, ainda está em risco, ora viva, como se isso é uma análise, pessoal, para ver se a gente tem que encontrar o computador, eu quero descer pessoal, mas, estamos mudando o computador aqui, não sei porquê, mas está. Andalas completas do sistema, andalas rápidas, e pá, ó pessoal, alô, recomendo, só, se vocês tivessem um PC igualzinho com as mesmas aplicações com o meu, eu recomendaria vocês não fazerem análise de pastas e de arquivos, Pessoal, são mais tipo uns 300 mil arquivos, e pastas, então eu recomendaria o máximo que eu fazerem isto, ok pessoal, então basicamente eu vou fazer o pior do mundo, ou seja, isso vai me verificar, todo, Pessoal, já, mas há todos os programas ativos, e memórias para encontrar, por si mesmo, vamos fazer isto aqui, que é as 200 mil, que é, espera, deixa eu cá ver, pode ser os dois, Oh meu Deus, é porque o primeiro é que eu só estava a falar de um disco, pessoal, nunca disse que disco é que era, né, mas tipo, posso esperar uma pessoa, ah, mas isso é pouco, mas vocês entrarem, tipo, forem entrando aqui, nas coisas, vocês vão ver como é, pouquinho, Ainda por cima, não sei, é o que tem mais, porque eu queria todas, Ok, bem bem pessoal, este vídeo, só se inscreva, por favor, deixe seu like, eu infelizmente hoje não consegui publicar o vídeo, hoje nenhum, está, eu estive muito ocupado, Tinha que estudar, depois vou ter teste francês, está bom, então foi este vídeo, valeu, e amanhã vai ter Minecraft, certezinha, Outro segundo momento, já vai ter aquela série nova, que eu poderia, em algum vídeo, não sei se já postei, espero que tenham já postado, não sei pessoal, se eu postei ou não, não sei se eu postei ou não, não sei se eu iluminei ou não, não sei, não sei, Não sei pessoal, está aí, há um especial aí, está aí, há um especial aí no canal pessoal, é só para vos avisar também, vai estar, vai ser o título do vídeo, vai ser, vai ser o motivo por não haver vídeos especial já agora, não é pessoal, Para vocês verem o vídeo especial aí, que vai ter aqui no canal, basicamente vou juntar, vou fazer as minhas partes de tudo, a parte em que eu realmente fiquei feliz, Por exemplo, sabe, não sei pessoal, houve uma parte muito que eu fiquei feliz, fiquei emocionado, como é que eu consegui fazer, aquilo, mas bem, vocês não precisam saber mais coisas, valeu, e fui.